E aí galerinha de Santo Antônio, hoje estamos aqui na quadra coberta, eu estou representando a escola Virgílio Medeiros para você. Aconteceu um probleminha lá e não vai ter como entrevistar lá, mas nós vamos entrevistar aqui e vai dar tudo certo. Pode, pode ver se está bem. Bom dia professora Elisângela. Bom dia, bom dia. Chila, Chila, Chila. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Como foi as suas aulas hoje, dama? Foi aquela aula divertida ou você botou firme no salãozinho? Bom, na turma que eu entrei e consegui dar aula, a gente fez a revisão, né? Porque a segunda-feira já é prova. Mas infelizmente a aula foi quebrada no meio. O que você acha do 8º F? É uma sala, assim, um exemplar, né? O 8º F é uma sala muito boa, com exceção do nosso repórter, que dá muito trabalho, atrapalha pouca aula. Ela? É. Ela? É. Ela? É, mas é, né? Muito obrigado, tá? Sim, tchau. Oi, gatinha, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Qual o seu nome? Jaqueline. De onde? O Kaique. Repórter de lá, viu? Você foi repórter de lá? Repórter de lá. Então você é minha concorrente, né? É, também. É, você foi, assim, até regular lá. Oi? Você foi regular ou vai conseguir ganhar de mim? Os dois. Você garante comigo? Talvez. Obrigado. Você que é um jogador da escolinha lá do Júnior da Sarábia. Como é que tá sendo sua participação lá? Tá sendo ótima. Já fez muitos gols? Já. Já fez nove. Nove gols, né? Mas e você, o que você acha dos professores do Virgílio Meirelles? Eu acho muito bom eles, mas tá precisando melhorar mais. O que você diria pro professor de matemática Meirelles agora? Pode pedir uma ajuda, pode. Vixe. Ela é boa, ela ensina muito bem, explica muito bem também. Eu acho ela uma boa professora. Obrigado, hein? Belezinha, pessoal. Agradecemos aí a participação do Rafael. E aí, garoto, qual é o seu nome? Mike. Como? Mike. Mike, né? E aí, você gosta da sua escola? Gosto. Como foi? Tá sendo sua participação com os professores? Tá sendo de boa. Vai passar? Vou. Tem certeza? Absoluto. Ah, obrigada. Oi, gatinha. Bom dia. Qual é o seu nome? Larissa. Você estuda no Virgílio Medeiros? Estudo, eu tenho um grupo de teatro no Virgílio Medeiros. Você curte muito o seu colégio regular? Curto, eu gosto muito do meu colégio, inclusive eu tô até triste porque eu vou embora no final do ano, mas eu amo muito o meu colégio, eu adoro. O pessoal do Virgílio tá arrasando. Nós somos tropa de elite. Aprendeu muito nesse ano? Aprendi, com certeza. Pronta pra passar? Pronta pra passar, com certeza. O que você diria agora pra um professor que você tá precisando nota? Eu vou dizer pra professora Luciene. Professora Luciene, você é um moe, é um moe, é um moe. É, mamãe. Eu não gosto de você, mas eu preciso de nota. Eu fiz o trabalho. Eu tenho que passar, né, professora? Tenha dó. Obrigado por sua participação, tá? Beleza, gente, pessoal. Entrevistamos mais um aqui, precisada de notas, hein? Valeu aí. E aí, garoto? Você chega pra cá. Qual é o teu nome, hein? Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo. Você estuda no Virgílio Medeiros? Sou do Colégio Medeiros. Vê quem recebeu a medalha aqui, no meu colégio. É tão bom representar o meu colégio aí, pá. Só isso aí, pronto, pá. Não tô ouvindo. E aí, o que você queria dizer agora pra um professor que você está precisando de muita nota? Pode falar, pode falar. Eu queria que ele me ajudasse, né, porque... Pá, eu quero passar de ano, pá. 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 Pá, pá, pá. Surpreender minha família e tudo, pá. Só isso, só. Então, brigadão, Ivano, pela sua participação, viu? Belezinha, entrevistamos outro necessidade de notas, hein? Deixa eu ver outra aqui. Vai ser essa aqui. Oi, menina, tudo bem? Oi. Qual é o seu nome? Lúcia. Lúcia, você estudou no Virgílio Medeiros? Sim. Há quanto tempo? Há dois anos. Desde o primeiro ano que você entrou, mudou muita coisa? Mudou. Pra melhor ou pra pior? Muitas coisas pra melhor e de muitas pra pior. É? Mas se fosse pra... Você tá precisando de novos? Você tá precisando de muitas notas altas? Não. Não? Ah, então você é uma boa aluna. Muito obrigado pela sua participação. Qual é o seu nome? Lúcia. Muito obrigado, Lúcia. E aí, pessoal, vamos caçar outra pessoa aí, vamos ver. Tem que ser pessoal da escola. Olha, ó, encontrei ali a galerinha. E aí, Whitney? Dá uma palavrinha aqui. Qual é o seu nome, carinha? Whitney Calvo. Whitney Calvo, né? Você estuda aqui no Virgílio Medeiros? Já tem três anos. Mas e aí, o que você quer dizer pra um professor que você tá precisando de muita nota? Pode falar. Por favor, me ajude. Muito obrigado aí, Whitney, por sua participação aí, pessoal. O pessoal aqui, Virgílio Medeiros, tem um baixo índice de reprovados. Professor, tudo bem? Tudo bem. É, como o senhor é novato, eu não lembro do seu nome. Qual é mesmo? Eu lembro do... É o seu nome. Hernando. Hernando, né? E aí, como você tá achando desse colégio Virgílio Medeiros? Você acha assim que tá organizado, pronto pra só chegar e explicar? Eu tô precisando de um pouco mais de organização pra melhorar o agrupamento. Os alunos te respeitam, assim? É uma boa organização dos alunos também? Olha, no momento ainda é começo, então tá faltando um pouquinho. Então, muito obrigado por sua participação, Hernando. E aí, pessoal, entrevistamos outro professor, vamos caçar mais, hein? O que você queria dizer pra um professor que você tá precisando de muita nota? Eu já tô passando tudo, né? É, então você é um bom aluno, hein? Muito obrigado por sua participação, né, velho? Me desculpe, mas eu tenho que apresentar essas meninas. Qual é o seu nome? Amã. O seu? Deixe. Vocês acham que vão passar de ano? Em nome de Jesus, do Pai e Deus. O que vocês queriam dizer pra um professor que estão precisando de nota? É, pode dar um recado pra ele, pra eles. Pra essa pessoa estudar e tomar vergonha na cara e estudar. Não quis. Eu acho, não sei se o senhor sabe, mas eu tô concorrendo a uma vaga no Fullerage, né? Que é o Repórter Escolar. E eu sei que o senhor vai chegar lá no Orkut e votar pra mim, não vai não, Bruno? É pelo Orkut? É pelo Orkut? Rapaz, eu já tenho algum tempo, Lucas, que eu não tenho página do Orkut, porque eu não tinha tempo mais de acessar. Mas eu faço campanha, viu? Aquelas pessoas lá dentro de casa que tem página, eu falo, ó, entra lá, volta no Lucas. Ótimo, Lucas, hein? Lucas pro Fullerage na TV. Muito obrigado, prefeito, por sua participação no Fullerage. Ah, Bruninho, obrigado. E aí, galerinha, essa foi minha participação no Fullerage na TV. Agradeço a todos e peço, vote em Mita lá no Orkut, vai lá no YouTube, acesse e vote para Lucas, o Homem-Mioca, hein? Obrigadão, galera. E aí E aí E aí E aí Tchau.